Estamos aqui na piscina, eu, o Cris e o Filipe, dá um alô Filipe, dá tchau. E o Filipe acabou de testar pela primeira vez a máscara full face e ele vai nadar aqui com a máscara full face para mostrar como é que é. Filipe, nada daqui até lá com a máscara. Nós vamos fazendo curva, não tira a cabeça da piscina. Filipe, nada daqui até lá com a máscara. Filipe, nada daqui até lá com a máscara. Vem cá, vem cá. Vem na minha direção. Vem na minha direção, vai lá Deve ser aqui embaixo, receber ele, tomar sol É, coloca a entrada Entra um pouquinho já, não tem problema não, vai Já deve ter saído Vem Vem. Olha as vantagens da Máscara Full Face, o Felipe tem 5 anos, ele ainda está aprendendo a nadar, não tem tanta intimidade com nadar não, com mergulhar, ele adaptou assim de cara, porque não teve preconceito de experimentar igual alguns adultos tem, então ele colocou no rosto e abaixou, mergulhou e já achou facilidade, já adaptou na hora, para ele foi super fácil, uma criança de 5 anos, vai lá Felipe, vamos lá de novo, mergulha aí para mostrar que bonito o que é, como é que você vai estar fera na Máscara? Máscara 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 Ele tem pé pra pegar. Olha lá, boiando. Olha aí, ele boiando. Olha aí o que acontece. Aí ele não vai ter medo de se calapar. Ele não dá pé, entendeu? Olha lá. Felipe, agora vem na minha direção sem pôr o pé no chão. Sem parar com as máscaras. Olha lá. Olha como é que ele não está fazendo ele. Ele está fazendo nada mais lento. Tem aquela pressão. E... Com o corpo mais na horizontal. Sem estar naquela vertical aquele do carro. Pra colocar uma pressão, entendeu? Olha, desse jeito ele nadaria no fundo. Coisa que ele não daria pra tentar fazer nada. É, mas olha só. É, muito bom. Muito bom, Felipe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.